Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as amas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Não há amor para mim, não Você estava mentindo Não sabe que já me conquistou Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Não sou humble Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Não 알아, me morre para mim Agora estou sofrendo